Importante, toda vez que vocês tiverem uma doença, procurem um médico. Evite o máximo possível se automedicar. O conteúdo desse vídeo é para aquelas pessoas que por algum motivo não tenham acesso ao médico ou estejam em situações de sobrevivência. Firmeza galera de sempre, meu nome é Fabiano de Lima, seja bem-vindo ao nosso canal Mundo Sobrevivente. Eu estarei ensinando vocês a fazerem um remédio muito simples para a diarreia. Vou passar a receita para vocês fazerem o remédio, tanto para crianças quanto para adultos. Essa receita é baseada no livro Plantas Medicinais no Brasil, dos autores Arrelorenzi e F.J. Abreu Matos e um pouco da minha pequena experiência de aprendiz de raizeiro. Agora eu vou estar lendo o artigo para vocês que dá embasamento a esse vídeo. Para fazer essa poção, eu vou estar falando especificamente da Psydium guajava L, que é a goiaba vermelha, mais comum que a gente tem aqui no Brasil. E agora eu vou ler o trecho do livro que fala sobre as propriedades antidiarreca da planta. O extrato aquoso do olho do broto da goiabeira mostrou intensa atividade contra Salmonella, Serrátia e Staphylococcus, germes muitas vezes responsáveis por graves diarreias de origem microbiana, mais forte na variedade de polpa vermelha e muito mais fraca nas folhas adultas e casca. Então é assim, quase toda planta tem propriedades antidiarreca, só que são nos brotos que as propriedades aí são mais potentes. Então aqui na frente de casa tem uma goiabeira salvadora da pátria. Eu vou lá colher um pouco de broto para mostrar para vocês. Então galera, quando eu falo broto da goiabeira, eu tô falando exatamente dessa parte aqui que eu tô pegando para vocês virem, tá vendo? Que é a ponta do galho. Então é assim, o tratamento para os adultos são 3 copos de água desse, ou seja, vocês vão entornar 3 copos de água numa chaleira para 9 brotos de goiabeira. E esse chá vai ser tomado de meia e meia hora, ou seja, vocês vão tomar uma xícara de chá a cada meia hora. Então vocês tomaram a primeira xícara de chá. Se passou a dor de barriga, vocês não precisam tomar mais. Mas se a dor de barriga continuar, então vocês vão tomando de meia e meia hora. Mas geralmente, na terceira xícara, a dor de barriga já parou. O tratamento para criança são 3 xícaras de água para 6 brotos de goiabeira. E a solução, no caso o chá, vai ser ministrado da mesma forma, de meia e meia hora. Aí galera, é só esperar ferver. Quando a água estiver dessa cor aí e cheirando goiaba, vocês já podem desligar o fogo. Esse chá aqui, para ter um efeito melhor, tem que ser bebido na temperatura ambiente, tem que ser consumido na temperatura ambiente. Não pode estar muito quente, também não pode estar gelado. Os dois outros ingredientes que vão nesse chá são açúcar, que é para repor as energias, e sal, que é para repor os sais que a gente perde quando está com diarreia. Então isso aqui é como se fosse um soro caseiro, só que ao mesmo tempo ele corta a diarreia porque combate as bactérias. então eu vou acrescentar um pouco de açúcar aqui para o almoço. Precisa ser muito? E um pouco de sal. Então eu vou beber esse drink diferenciado contra a diarreia. Então pessoal, eu não estarei fazendo tratamento completo tomando as três xícaras de chá porque eu não estou com dor de barriga e eu não quero desregular a minha flora intestinal. Esse daí não é um chá igual chá verde ou chá mate ou chá de capim santo que pode tomar um pouco a mais. Esse daí é um chá medicinal que é para ser usado só quando tiver com dor de barriga mesmo. Então o meu avô por parte de mãe tratava da minha mãe e dos meus tios com esse chá de broto de goiabeira e da parte do meu pai também. A mãe do meu pai tratava o meu pai e os meus tios com o chá do broto da goiabeira. E os raizeiros antigos conhecem as propriedades dessa planta. E se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet para confirmar vocês vão achar muitos vídeos e muitas pesquisas ou artigos falando sobre o chá do broto da goiabeira. O que eu acrescentei foi só açúcar e o sal para fazer um soro caseiro anti-diarreico no caso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assista outros vídeos do meu canal. Esse vídeo vai estar na playlist de plantas medicinais. Depois vocês clicam lá para olhar os meus outros vídeos. Se você não é inscrito aqui e se inscreva se você é inscrito aqui dê aquele like para me apoiar e até a próxima. E aí E aí E aí Amém.